E vamos ver agora uma criação inovadora para a sustentabilidade na construção civil. Estamos falando de um tijolo criado a partir de um material bem curioso, mas que permite bastante economia e reutilização de resíduos. Vamos conhecer. Você já tomou caldo de cana e viu que, depois de moer a bebida, o vendedor jogou aquele bagaço fora? Aquilo é o que sobra do processo de moagem da planta, em linha com o que acontece nas grandes usinas. Durante muito tempo, acreditava-se que o bagaço não tinha utilidade, sendo algo totalmente descartável. Mas isso vem mudando em diversos processos, inclusive na área da construção civil. Pesquisadores de uma universidade de Londres, na Inglaterra, desenvolveram uma forma de usar bagaço na produção de um tijolo mais econômico e sustentável. O novo material foi chamado de sugarcrat e une o bagaço da cana com ligantes à base mineral. Essa combinação é compactada e submetida a um processo de solidificação que resulta em blocos de alta resistência. O produto final pode substituir os tijolos tradicionais de argila ou concreto. E o tijolo de cana tem vantagens. Ele é mais rápido de fazer e fica pronto em uma semana. Em comparação, o concreto normal demora quatro semanas. O tijolo de cana também é mais leve, com até um quinto do peso do concreto e mais barato de produzir, principalmente em regiões de cadaviais. Além disso, o processo tem uma pegada de carbono muito menor do que outros materiais de construção. Ele também usa 90% menos aço em comparação com o concreto, o que diminui o risco de rachaduras. A invenção venceu um prêmio importante na Europa voltado para iniciativas que se preparam para as mudanças climáticas. O próximo passo da equipe do Sugarcrat é buscar parcerias com agricultores em diversas regiões do planeta para a comercialização dos tijolos de cana. Da lama à inovação. Cientistas desenvolveram uma técnica capaz de transformar resíduos tóxicos da produção de alumínio em aço verde. Isso em apenas 10 minutos. Vamos ver agora como está essa revolução e o que pode reduzir a pegada de carbono da indústria siderúrgica. Vamos ver. Um futuro mais verde na indústria siderúrgica está sendo apresentado por cientistas do Instituto Max Planck de pesquisas sobre o estado sólido na Alemanha. Eles encontraram uma maneira de transformar lama vermelha tóxica, um subproduto da produção de alumínio, em aço verde, uma versão mais sustentável do metal. E o mais importante, o processo leva cerca de apenas 10 minutos. Essa inovação utiliza plasma de hidrogênio para separar o ferro presente na lama vermelha, convertendo o material em aço. Algo especialmente interessante para a indústria siderúrgica, setor conhecido por ser um dos maiores emissores de gases do efeito estufa. Para se ter uma ideia, a indústria siderúrgica é responsável por 8% das emissões globais de dióxido de carbono. Os benefícios ambientais são enormes. Utilizando hidrogênio verde, é possível processar as 4 bilhões de toneladas de lama vermelha acumuladas globalmente na produção de alumínio, economizando quase 1 bilhão e meio de toneladas de CO2. Além do impacto ambiental positivo, o processo tem o potencial de neutralizar metais pesados encontrados na lama, abrindo a possibilidade de reciclar e reutilizar esses materiais. Conforme explicam os pesquisadores, investigações futuras buscarão formas de separar e aproveitar outros metais valiosos presentes na lama tóxica. Publicado na prestigiada revista Nature, Esse estudo não só destaca o potencial de tornar a indústria siderúrgica mais sustentável, mas mostra também como a ciência pode transformar resíduos considerados problemáticos em recursos valiosos.